Quando ela passa com o seu charme E com o seu sorriso em tanta dor Para o bairro inteiro e a cidade Todo mundo quer o seu amor Ela é mesmo uma gata manhosa Tão linda, tão faceira que ela é Tão meiga, tão singela e tão vengosa Quem canta com o seu charme de mulher A turma fica louca, olhando ela passar Fica com água na boca, Deus querendo lhe amar A turma fica louca, olhando ela passar Fica com água na boca, Deus querendo lhe amar Quando ela passa com o seu charme Com o seu sorriso em tanta dor Para o bairro inteiro e a cidade Todo mundo quer o seu amor Ela é mesmo uma gata manhosa Tão linda, tão faceira que ela é Tão meiga, tão singela e tão vengosa Quem canta com o seu charme de mulher A turma fica louca, olhando ela passar Fica com água na boca, Deus querendo lhe amar A turma fica louca, olhando ela passar Fica com água na boca, Deus querendo lhe amar A turma fica louca, quando ela passar Fica com água na boca, Deus querendo lhe amar Fica com água na boca, Deus querendo lhe amar